não é minha velha é antigamente eu gostava antigamente aí ela tá falando com você antigamente gostava 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 do negócio aqui cara hoje dia né mas gosta até hoje ainda gosta até hoje gosta assim adianta falar não que você gosta e tem muito gosta assim não adianta falar que você gosta assim até hoje ó como tem pipirua rapaz falar em piru a mulher fica louquinha fica assim aí eu vou ensinar para vocês como é que você vai fazer é uma 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 ó gente vou mostrar para vocês como fazer estimulante de apetite às vezes a minha a minha mãe seguinte pegava santa maria ali ela tá um pé de santa maria ali a mãe pegar santa maria mel de abê socar direitinho fazer comprimidão assim socar no pilão fazer com comprimidão assim e aqueles comprimidos não deram na garganta a mãe a mãe socar com um pouquinho em pouquinho deixar com talim tudo aqui e quando a mãe que tava agileta para nós tomar aquilo comigo comigo nós ia chorando a pessoa pode falar assim é mas é do docinho e é gostoso não não é porque é gostoso a minha mãe socar com um talim tudo e que dizia arregaçando a garganta a gente assim arregaçando a garganta a gente então nós chorava a mãe colocava ainda a triolina aí pega pegar o fubá feito muito de pedra ainda eu tenho um punho lá na chácara feito de pedra assim misturava assim fazer uma bolinha na chapa assim ou na panela de ferro na panela de de barro ele quer bolinha e durinha para nós tomar de lado rapaz no outro dia é questão de hora mas começar a cagar a lombriga pela boca pelo ouvido pelo nariz e rapaz eu cagar a lombriga no barrigão assim é por lombriga aí muitas vezes a lombriga agarrava no botão da gente sabe como é que nós vamos lá fazer pegar uma folha assim ó assim ó ó uma folha assim ó ó fazer assim na lombriga assim puxava 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 rapaz puxava aquele lombrigão quase um metro assim descia assim igualzinho uma rola de jegue ficar pendurada assim que troço pendurado vai ser e puxava jogar no chão é a lombriga e aí assim as crianças comia 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 por causa de que por causa da 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 do verme o verme comia deixava as pessoas magra e barrigão aí nós tem que fazer estimulante para voltar a comer voltar a comer de novo o que que é é estimulador de de apetite como assim você pega a folha de mandioca essa folha de mandioca aqui não é venenosa não você pega a folha de mandioca torra ela deixa secar na sombra para não quebrar o efeito dela né o benefício dela aí a mãe a mãe é bem socadinha na sombra na sombra a mãe levar para a panela de barro e mexendo assim mexendo um monte de coisa né chapa é aí fazer assim é como é que fazer farinha da folha de mandioca para a estimulação de apetite chama chama-se biotônico-funtura lá no Espírito Santo meu força bunda a minha mãe comprava rapaz a mãe da o doido para comprar biotônico-funtura depois que aprendeu aqui a minha avó ensinou para ela pronto fazer em casa fazer aquele pózinho da folha de mandioca rapaz dava uma pitada assim de fundo de de colher de cabo de galfa de colher de galho de colher para colocar na comida rapaz é questão de dia nós comia até pedra mas de poupar para o rio assim assim que tinha lá tem rio né o rio coi o café nasci em barra só francesa me criou coporanga um bem no coi o café onde tem uma pedra parecendo uma bunda rapaz o que acontecia olha o tamanho da da rola rapaz você acha que aconteceria aconteceria nós ia para aquele barro assim naquele coi lá e comer barro branco o rapaz não ia enxerrar para voltar a pedir de novo fazendo assim ó aí você secava né secava no sol depois de seco você joga jogar numa panela de barro ou panela de ferro que tinha lá no Espírito Santo e deixava torrada torradinha aí socava socava no pilão rapaz virava o pózinho pegar aqui o pózinho e colocava aqui tinha associação aqui que foi fechada em 2007 foi fechada a associação aqui a maior associação do Brasil a água do Brasil nós vendia para ela estimulador de comida e de apetite então tá aqui como fazer estimulador de apetite né então tá aqui é mas o interessante é isso aqui ó a mulher não pode ver isso aqui ó meu Deus já fica chamando né minha mulher não pode ver esse espiruzinho aqui ó imagina bem e essa mandioca é bonita ah vou tirar umas fotos aí para aí ó tá vendo aqui esse mamão macho gente olha mamão de corda mamão de pêndula olha mamão de pêndula ó ai meu isso aqui já não é mamão de pêndula isso aqui é mamão fêmea ela querendo mamão macho vamos aí ó vamos aí ó ela gosta de sentar num enrolo aqui ó igual assim aqui ó ela gosta de sentar aqui ó ó ó ó como tem rapaz sabe o que que tem isso aqui gente ah mas porque ah velho mas que tanta rolinha não rapaz sabe aquele que é um bichinho um bichinho ele ele já vai ver se tiver aqui ó ele faz um furinho e coloca um ovinho e aqui aquilo ali vai crescendo e o vinte aqui dentro ó e o buraquinho aí ó o buraquinho aí ó